No sábado, Sérgio Duarte teve sua revanche em Manaus. À frente do Faixe, o técnico mostrou que a vitória depende da dedicação dos jogadores. Dois gols foram do parintinense Michel, que comemorou com homenagem ao garantido. O rolo compressor passou por cima do sulão. O resultado, 5 a 2 para o Faixe. Em Manacapuru, a torcida agitou o Gilbertão. No sábado, o Princesa enfrentou o América e venceu em casa. Teve gol no primeiro tempo. E gol no segundo, com o atacante da costa. A equipe dá de parabéns, não só o da costa, mas o grupo. O da costa está brigando pela atilharia, mas respeitando o meu adversário, o meu companheiro. A segunda derrota do América teve um gosto amargo. Quem viu o jogo hoje, viu que a gente dominou o jogo todo. Em duas distrações, a gente tomou dois gols. Agora, o domínio do jogo foi nosso. A gente teve mais oportunidade. Tivemos a posse de bola, agora a nossa bola não entrou.